E a americana amanheceu desse jeito, cerrado, embaixo de chuvas, forte chuva, letrô voado, viu? Então, você vê em todos os problemas, a americana enfrenta novamente outra crise do lixo, como você está vendo, o lixo acumulado. Então, garrafa pente, sacos de lixo na rua, em todas as esquinas, em todas as práticas, em todos os cantos, você encontra sacos de lixo acumulado por mais de oito dias. É o que está acontecendo com a cidade americana.